Hoje é um dia muito especial para mim, 5 anos de namoro e hoje dia 13 de maio, dia do nosso casamento, um dia muito importante para mim e é uma realização de um sonho, só que para mim é mais do que a realização de um sonho, porque eu vejo que, eu sinto que são os planos de Deus nas nossas vidas. Quero te fazer muito feliz por todos os dias da nossa vida, eu te amo muito e estou te esperando no altar. Já dizia o padre Fábio de Mello, o amor é isso, quando no meio de tanta gente, você descobre que alguém se tornou especial para você. E hoje o meu sentimento é de gratidão a Deus que nos uniu e nos abençoou. E claro, também a você, que tem me atorado todos esses anos. Muito obrigada por ser assim, exatamente como você é, pois me faz muito bem. Hoje se inicia uma nova etapa em nossas vidas e peço a Nossa Senhora de Fátima, a nossa madrinha, que nos ajude e nos ensine a ser família, a amar e respeitar um ao outro para que vençamos juntos todos os obstáculos que vierem. E também para que saibamos compartilhar os momentos bons. E assim, poder chegar ao fim de nossas vidas com a certeza de que fizemos a melhor escolha. Te amo. 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 Te amo.